Vamos retornar agora o ritmo que já conquistou o Nordeste, conquistou o Ceará E a gente quer dar um toque pra mostrar que essas músicas que nós estamos tocando Já fazem parte desse CD que a gente acabou de mostrar Que daqui a pouquinho a gente vai dar pra vocês, tá legal? Vamos de Bandeirão! Nota de Casual Vivo! Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Porque você meu bem não aprendeu ainda a ver E nos seus olhos tem amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Nesta solidão Você é perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Nesta solidão Você é perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém A quem logo dê meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu te dei E o que ela soube foi me destrezar Se você pensa que meu coração é de papel Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando Pois não é A quem só pensa em fazer A quem só pensa em você A quem só pensa em você A quem só pensa em você E sentirás Que amar é bom demais Não joga amor ao léu Meu coração que não É de papel Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Há um coração que só lhe quer O amor é lindo Eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração Meu coração que não é de papel Ah, 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 meu coração que não é de papel Ah, 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 meu coração que não é de papel Ah, 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 meu coração que não é de papel De papel Segura a galera! É você quem quer estar sim E me assuntar de mim Eu sei Já voltei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Pois se pensou Que eu não fosse me deixar Mas se enganou Eu não devo mais ligar Vou viver sem ninguém Desde que você se for Estou sofrendo Não consigo me esquecer O que passou Mas eu quero lhe falar Toda verdade O teu amor eu já procurei Mas eu esqueço de você Seu amor são A saudade vai lembrar A todo instante Eu não poderei viver Sem teu amor Outro alguém não soube dar O carinho que pede Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Seu amor Quando eu te encontre Quando eu te encontrei Eu não imaginei Seu amor No mesmo desejo De me procurar E dizendo Um amor que também Eu senti Eu senti E que veio Alegrar Eu te dei Se você me quiser E comigo Ficar manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu me dou Meu amor E parei Ser muito feliz Se você me quiser 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 É sucesso o nosso segundo CD Ao vivo da você Se bora Fortaleza, se bora galera da mansão É pipoco Sucesso, nota de caju Sucesso, nota de caju Você tem um dia estragar Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita princesa no olhar Mas repita meu olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me desolva agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe pra mim E me diz em fim Que eu sou tua Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz em fim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Confesso, não deixe acabar Esse amor que você Deixou sempre a mim Sei que o amor é igual Ao ano Vem que voa Eu já lhe dei o bastante Eu vim me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe, vem pra mim E me diz em fim Que eu sou tua Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz em fim E me diz em fim Eu vim me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe, vem pra mim E me diz em fim Que eu sou tua Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz em fim Que me quer Se ainda existe amor Olhe, vem pra mim E me diz em fim Que eu sou tua Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz em fim E me diz em fim Que me quer Diz que me quer Corriço do pó Alô, galera da mansão do corró Alô, Brasil Novo de caçou ao vivo pra você Corró Dota e caçou Estou te ligando Amor nesse momento Pra te fazer falta Escutar que estou Só tudo me sente Sua respiração Perdoa Sei que estou quebrando Nosso inapê Sei que existe outro E seu pensamento Mas meu coração Vem te dar Se dizer Eu estou morrendo Morrendo Correndo Estou Errando a saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva-me as sandacias Meus sonhos de viver na vida Devolva-me lá Sem meu carinho Meu mundo Não fica tão vazio Os dias que são tão brilho E as luzes me trazem Acontece amor Queria te dizer que hoje estou de meio a ver E não senti nada Eu estou morrendo Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou morrendo Eu estou morrendo em meu peito Morrendo em meu peito Não senti nada Meus sonhos de viver na vida E não senti nada Eu estou morrendo em meu peito E não senti nada Eu estou morrendo em meu peito Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que eles são tão frio E as notas me trazem A cor nesse amor me dá E não assisto te ligando Amor nesse momento Mas me fazia o falo É escutar que estou Só um instante Notas de caju pra você Sorris de direção Forró Notas de caju Pra toda a galera da mansão Do forró Simbora, notas de caju Uh! Não assiste a caju Não assiste a caju Não assiste a caju Não assiste a caju Se não serve a minha mente Se eu quiser Se eu estiver no ponto Eu não sei Me fazer um pedido E te ensinar No começo do sonho Acobrecer Todos os dedos Acabarem no céu Porque eu sempre acorde Sobrecer Nessa sombra Se eu ando em que é você Ensino e eu, senhor Eu e você Mas aqui das o nosso coração Se a mão Quando a luz A explosão Todos os seus Pertaram pra nascer Oh! Sonho de amor As noites, sabe? Oh, me despedirei Como é que é? Não conto pra mim A água, sabe? Eu me apaixonei Se você Porque você não tem Oh! Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor A água, sabe? Como é que eu te esperei Não conto pra mim A água, sabe? Eu me apaixonei Se você é Porque você não tem Oh! Sonho de amor 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 As vezes choro Por seu amor Por seu amor Não ligo Se estou sofrendo Viver na ilusão De um dia Chamar assim Sem medo De ser feliz Não vou mais mentir A mim mesma Nem ao coração Meu pensamento É para sempre Em ti Porque Te quero Para amar E não Perder você As vezes choro Por seu amor Por seu amor Não ligo Não ligo Se estou sofrendo É tudo que eu quero Se estou sofrendo Viver na ilusão De um dia Te amar Assim Sem medo De ser Viver na ilusão Faz o sucesso Do CD Ao vivo Nada de caju Esse abraço É PM106 Amigatinho É com a gente Tomada de caju Senhora maçã Do forró Espero por amor Nada mais Este mundo Você Sabe desde o jeito Que me faz Fica toda assim Virei Oh não Eu nem sei Nem porquê Me apaixonei Foi o amor Por mim Eu adorei Entendei Eu juro que adorei Eu entendei Eu não vivo mais sem você Me apaixonei Nunca vi Nesse mundo Um alguém Como você A mais linda Do mundo Me dá paz Me faz sorrir Me dá paz Me faz sorrir Quero por amor Nada mais Estou linda Você Sabe desde o jeito Que me faz Fica toda assim Virei Oh não Eu nem sei Nem porquê Me apaixonei Amachonei, foi o amor, o primo eu adorei, entreguei, eu juro que adorei, eu me dei, eu não vivo mais sem você, eu amachonei. Pra galera da Panamérica FM, aquele abraço! É, parece que eu me apaixonei, não consigo assim mais esconder, Deixar isso em você, na minha cara, estou apaixonado, fortaleza já pode ver. Que não quer saber se me perder, que me quer por toda vida. Jago Verde, Pernambuco, ao vivo pra cá, da nação do forró! Agora, volta um cachorro, gente, o esterico de tal. Vem, isso é um estéril. Fez a minha vida que eu mais voava Me trouxe a paz que eu tomava E pesquisava, eu tudo procurava E encontrei em você Diz que me ama, se amou tudo pra você E não quer saber de me perder E me quer por toda a vida Diz que me ama, se amou tudo pra você E não quer saber de me perder E me quer por toda a vida Eu te quero tanto E me desejo ser foda Você é tudo eu sei Da minha vida Eu te quero tanto E me desejo ser foda Você é tudo eu sei Da minha vida Diz que me ama, se amou tudo pra você E não quer saber de me perder E me quer por toda a vida Diz que me ama, se amou tudo pra você E não quer saber de me perder E me quer por toda a vida Diz que me ama, se amou tudo pra você Diz que me ama, se amou tudo pra você Mais uma música pra vocês Que está incluído no nosso novo trabalho Segundo ao vivo do Nota de Caju Só pra galera apaixonada Simbora Falou galera do Vinda Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Segui-se os meus encalços Com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem calça Oh mulher por sua causa Como o rei embriagado Embriagado eu percebo E algum dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça livre Respondo por meus amigos Não deram por laidade Perguntar, desfalecer Com a mágoa esquecer De quem me fez saudade Todo ambiente de zentura É o mar que não me ama Tão lotados de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que sacude Da alta sociedade Pra hoje viver sozinho E se vai um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Porque vivo desse jeito Minha mãe só lhe lamenta A mãe vive satisfeita Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vem na hora morrer Com os olhos molhado e pranto E pede por todo santo Pra eu deixar de beber Quando eu passo uma agonia Perante os meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bebo mais Com meus ex-namorados Te beijando e agarrado Como aqui não me incomou A saudade dela vem Pego a lenda de meu bem E seita é beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Vou levando essa vida Até quando Deus quiser Quando vem a noite cedo Eu vou acabar só dizendo Me faça um favor Você que vem do além Traga no de ser também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaçonei Foi por causa dessa dona Que eu me deixei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Lá pra casa o filho amado Sai pelas ruas tomando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Sai pelas ruas tomando E o povo atrás gritando Eita homem apaixonado A nossa ruas tomando A nossa ruas tomando A hora de agradecer A Panamérica FM 106,1 Agradecer a todos os fãs Do Forró Nórdão de Cajú Esse público fiel E mesmo debaixo de água De muita água Vem ver a gente Muito obrigado De coração Agradecer também A direção Da mansão do Forró Essa casa de show maravilhosa Pelo carinho com o Nórdão de Cajú Valeu galera Amo vocês Se liga aí Segundo o serial vivo Do Nórdão de Cajú Tá maravilhoso Valeu galera Amo vocês Tchau, tchau